Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei ao ver passar por mim um brutinho Que bonitinha que ela é Deslizando no jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Eu tinha que fazer para chamar atenção Abri os braços de ter bem alto Delizando no jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase me enlou, quase me afoguei E quando voltei o broto não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré O broto do jacaré Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei ao ver passar por mim um brutinho Que bonitinha que ela é Deslizando no jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Eu tinha que fazer para chamar atenção Abri os braços de ter bem alto Deslizando no jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei E quando voltei o broto não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré Um 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 broto do jacaré